Paulo Vitor, felizmente os membros dessa quadrilha foram presos hoje, sexta-feira, boa tarde. Exatamente, notícia de agora, viu Pimenta, para informar e deixar muito bem informado o nosso telespectador, foi a poucos instantes, três homens foram detidos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas de cigarro. Isso mesmo, a polícia chegou até a prisão após denúncias e investigações. Pois houve uma série de roubos dessa natureza na cidade. Já nesta manhã, foi montada uma operação e durante os trabalhos, Pimenta, a polícia se deparou com um veículo estrada, de cor branca, que estava perseguindo uma van carregada de cigarros. Ao realizar a abordagem, a polícia deparou com um dos presos dentro da van, fazendo uma vítima de refém. Além dos dois outros que estavam na estrada, com eles foram encontradas drogas e um revólver calibre .32. A polícia continua fazendo buscas para encontrar mais materiais. Pimenta. Pimenta.